Tira esse som, pelo amor de Deus Tá, finalmente Fala galera das Foxy, se não tem vídeo a mais vídeo das Foxy Eu estou aqui com o Vini E aí galerinha do YouTube, beleza? Quem fala é o Vinicius E eu sei que meu canal estava meio... Parado É, parado, mas agora a gente ficou com tudo Tá, não com tudo assim, mas voltamos E eu e ele vamos, né? Jogar uma partidinha multiplayer E eu não sei como é que você faz isso Espera aí pessoal, já volto Aqui, vem Tá gente, eu estou aqui Só que só falta o Vini aqui, né? Cadê você, Vini? Estou tentando, como é que eu entro? Estou tentando, é só clicar na coisa Estou entrando Me espera, você me cachou Estou aqui, eu já preparei Vini! Só agora que eu percebi que nós dois somos brancos É Tá O nosso objetivo é achar 20 tubilipas Como eu já achei, né? Duas Já? Vem cara, corre Ah, eu conheço esse lugar, cara Peguei um Só que foi onde? Um youtuber, que eu não posso falar o nome Senão eu vou dar muito easter egg Que subiu dizendo que era macacaxita Deixe nos comentários quem é Ah, que porra! Tá, ele surgiu do nada Eu me caguei Volto com o vídeo Já voltei Quase Eu quase levei um susto do coração Sinceramente Quase? Vocês tinham aquilo lá de quase? Gente, vocês deviam ter visto a minha reação no próximo vídeo Eu vou colocar bem skank pra vocês verem a reação que eu tive Cara, vem aqui seu bosta Eu tô aqui Não me deixe pra trás Coloca pra correr Mas ele tá correndo E por que não tá me alcançando, hein? Bom, agora tá, né? Mano, eu tive um ataque do coração Eu tava tipo Ih, deu Ai, eu bati a cara numa pedra Tá, só corre, Vini Não quero que aquele... O quê? Não sei Uma vez eu fiz um vídeo Daquilo sozinho E eu não tive... Eu não postei no canal, eu acho Mas eu postei um vídeo lá Que eu tava jogando sozinho E não teve graça nenhuma Que viagem é aquela? Que viagem é essa? Aqui é a caminha deles Vou dormir Cara, eu tô com o maior pressentimento daqui Cara, eu tô me cagando Cara, abaixa o meu nome Cara, eu tô com medo de sair Cara, eu tô com medo de sair Sai primeiro, vai Sai, eu sou foda Vem logo, seu foda Eu tô com medo Por que você acha que ele não corre? Eu dou um abraço, eu tô com medo Eu dou um abraço Vem Vem Pra cá Ainda foi pra ir Aí se o bicho estiver aqui Não sei Eu aposto 100 dólares que ele vai tá aqui E eu tenho medo Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi uma coisa roxa Eu vi uma coisa roxa Eu sei, né? Pra trás, cara Dani Cadê as trilhas? Ai, aqui tá um monte, é, bro? Se você me esperar, né, cara? Eu tô aqui Embaixo Pode ir, cara Eu tô de seu ladinho, meu Eu tô colado em você Vem que possa Vem que eu tô me cagando Tô colado em você Eu sei Morri 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 Ele tá atrás de mim Morri Chupou Ele tá muito atrás de mim Não, tu me limpa Você não pegou o tu me limpa Não, agora você vai voltar lá Cara, volta lá Só tem ele aqui? Eu acho que só tem você aqui Ah, cara Fudeu O que? É o ar Ah, já sei Vamos lá nele Já sei pra onde é Tudo Só que ele vai tá lá Mas vem É só eu não ser pego por ele Não, eu dou um susto muito assustado Assim, sabe? Uhum Tem de tudo Ai, tô muito bem Eita porra Acende a lanterna Eu esqueci E a gente apagar a lanterna Ele não vai aparecer Não, imagina Opa, achei outra Ai, tô preso Por que eu tô correndo pra frente e de lado? Não sei Ó, ó o passinho do Michael Jackson Ó o passinho Ó o passinho Ó o passinho Cara, a sua lanterna tá uma bosta Por quê? Ah, como assim? A minha tá maior Socorre, socorre Socorre, seu bosta Eu disse pra você correr Legal O que que é? Tem que sair Eu não posso morrer Porque se eu morrer Eu vou morrer Entenderam? E o Vini foi pra Paraguai Agora eu tô sozinho aqui Eu tô me cagando E ó, tá ouvindo ele lá atrás? Pois é, né? Gente, eu tô isolado aqui no canto Por causa que Tô com medo O Vinícius não tá aqui Ele vai vir daqui a pouco Eu tô esperando ele aqui no quentinho Tá gente, parece que o Vini não vai vir A gente tem compromisso agora Então acho que vai ser duas partes, tá? Esse vídeo E espero que vocês tenham gostado Deem like E façam tudo aí pra apoiar o canal, né? Se inscreve e tudo mais E oi, Vini, tudo bem? Sim Eu já tava encerrando o vídeo Mas agora que tu chegou Vou deixar os créditos pra depois Ah! Quebra de ser? Tô aqui Tá Pena, tô bem lindo Estava meio isolado ali no cantinho Mas depois eu disse Eu tô bravo E comecei a sair E falando Tá bem Dá like Cara, tô ouvindo Então é ele, né? Não É quando ele Ele dá um Não Isso é quando ele te mata Mais ou menos Ai, que susto! Ai, ó Ah, mano Eu já tô com aflição Pra que me fazê mais Tá, vem a macacaxita Tá bom Vamos por aí Vamos por aqui Vamos pra... Morri Pela no cu, monstro Ai Toma, me caga Vou te salvar, amigo Eu vou te salvar Eu vi Eu sei que você tá aqui Ah, tá aqui Mas por aqui Vamos matar ela Eita porra Cara, você vai se matar Tá, continua É, só que vai se matar Aqui Ah, tá, né? Onde é? É, só que vai se matar Olha que insectos Olha que insectos Me cagando. Embaixo ou em cima, sua mão? É que eu tô com tanta aflição dela. Que eu tô me cagando toda. Duvido que ela vai aparecer aqui. Duvido não, ela porque ela vai aparecer. Cara, não me deixe aqui. Tô aqui. Por que seu nome é Vini? Eu quero. Ó, passinho da lua. Passinho do Michael Jackson, ó. 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 Ai, que susto. Calma, faz a música aí, ó. Cara, vamos fazer festa. Ai, que susto. Eu li uma pedra e achei que era ele. Ela, sei lá. Só sei que é o Tinky Winky. E sabe o que é das teletubbies no Discovery Kids? Não, que não foi. Dizem que tiraram de lá. Porque isso que era bizarro. Espera. Cara, você tá transportando pra mim. Volta aqui. Ai, cadê você? Tô aqui. O que? Ele tá ali? Não. Então vem. Nossa, a lanterna é azul. Agora que eu percebi. Tá em algum barulho? Não. Por quê? Não sei. A gente só tá andando, tipo, de boa, assim. Ai. Barulhinho esse? Dá um... Ainda parece tiririca aqui, né? Cara, eu tô com medo. Ah, adivinha quem tá mais? Eu? Ah, tem outro cara! Ai, o quê? Tem dois caras! Tem dois caras o quê? Tem dois? Olá! Oi. Vocês são... BR? Eu tô cagado! Ai, não! Eu vou me sacrificar! Vem aqui, seu bicho! Tudo começou... Corri! Exola! Vamos botar aquele bicho. Tá, gente! Esse vídeo vai ficando por aqui. Vai ter uma parte dois, tá, pessoal? Então não fiquem tristes que acabou, né? E essas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tipo, nada. E... Tenham um bom dia e... Falou! E deem like, ok? Uh!